Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem? E o nosso tema de hoje é, essa pessoa tem sentimentos por mim? Vamos descobrir se essa pessoa tem sentimentos por você? Bom, peço a vocês que compartilhem esse vídeo, marquem os seus amigos, se inscrevam no canal e venham fazer parte da nossa família Enigma do Oriente, tá? Pessoal, para consulta particular, o WhatsApp é o 2199-703-7548 2199-703-7548, tá? Esse telefone é para consultas particular, por videochamadas e também para promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar consulta, ok pessoal? Então a dica já está aí, aproveite. Peço a vocês também que compartilhem esse vídeo e se inscrevam no canal. Lembrando a vocês também, deixe no comentário o que você acha do canal, fale ao seu país, à sua cidade, ao seu estado e venha participar pessoal. As leituras, gente, não tem como combinar para todo mundo, porque são muitas pessoas. Tem gente que não tem esse entendimento. Tem gente que vem lá no comentário e coloca, ai, mas não combinou comigo hoje? Ou as três combinam? Gente, é claro, são mais de 50 mil pessoas vendo o mesmo vídeo. É impossível que combine para todo mundo. Por isso a importância de fazer uma consulta particular, entendeu? Mas realmente bate para muitas pessoas. Isso que é o grande, isso que é legal, entendeu? Isso que é grande, isso que é gratificante para a gente, tá bom? Bom, vamos ver se essa pessoa tem que ser intimado por você. As três opções estão feitas aqui, tá? Opção 3, o baralhinho branco. Opção 2, o baralhinho azul claro. Opção 1, o baralhinho roxo. Faça a sua escolha, mentaliza a opção que você mais se identificar, tá? Dê uma pausa se você não conseguiu fazer a sua escolha. Eu vou dar seguimento para o vídeo não ficar extenso. Opção 1, o baralhinho roxo. Gente, se essa pessoa ainda tem sentimento por você. Vamos ver aqui. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Gratidão a todos vocês. Vamos ver, gente, se ainda há sentimento. Bom, para você que escolheu a opção número 1, se ainda há sentimento. Sim, se a pessoa tem sentimento por você, é uma pessoa que gosta de você, se sente segura ao seu lado, tá? Vejo que para a maioria das pessoas houve um final aí, houve um término, um bloqueio, para a maioria das energias, tá? Mas essa pessoa ainda tem sentimento por você, sim, tá? Só que eu vejo que ela não passa por um bom momento, ou esse afastamento não deixa essa pessoa ficar bem. Porque é uma pessoa que pensa muito em você ainda, pensa nesse corte, não está bem com essa energia do corte, tá? Mas ela sabe, sim, que tem sentimento por você e ela gostaria de harmonizar as coisas entre você. É uma pessoa que ela quer realmente hoje, para a vida dela, a paz, um equilíbrio. Só que, por outro lado, é uma pessoa insegura, uma pessoa que agiu com uma certa infantilidade, tá? E ela não consegue tirar você da mente dela. Pensa em você noites e dias, tá, gente? Essa é a energia dessa pessoa. Tem muito sentimento por você, tem uma espécie de arrependimento por não estar com você, tá bom? Para quem está junto com essa pessoa ainda. Essa pessoa se encontra fria com você, se encontra tratando você mal e você pensa em terminar com essa pessoa, tá? Vejo aqui que esse término vai ser realmente inevitável. Por quê? Se a pessoa está agindo com imaturidade. Isso é para quem está junto com a pessoa. E para quem nunca teve nada com essa pessoa, essa pessoa está saindo de uma situação, aonde ela ainda tem sentimentos pela outra pessoa, que eles terminaram, houve um corte, mas ela realmente vai dar uma oportunidade para vivenciar uma nova história, tá bom? Falei as três opções para vocês para tentar atingir o máximo de pessoas possíveis. Não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. O WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos feitiços, trabalho e especialidade na área amorosa, tá? Lembrando a vocês da promoção que eu respondo. Cinco perguntas por um preço limitado, tá? É um valor que qualquer pessoa pode pagar, ok? Promoção por tempo limitado. Opção 2, se essa pessoa ainda tem sentimento por você. Vamos ver? Deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo, vem fazer parte do canal Enigma do Oriente. Vamos ver, pessoal, se essa pessoa ainda tem sentimento por você. Mentaliza a pessoa, por favor. Traz a energia dessa pessoa para cá. Para você que fez a sua escolha aí, pessoal, pela opção número 2, se essa pessoa tem sentimento por você. Tem sentimento, tá? Está sofrendo por você por ter sentimentos. É uma pessoa que ela quer levar as coisas com mais leveza. Age, às vezes, com imaturidade. Te esconde. O que essa pessoa te esconde? O que ela sente por você? Você não sai do pensamento dela também. É uma pessoa que realmente vocês vão peru. É uma pessoa que hoje vocês têm um certo desgaste, estão um afastado do outro. Essa pessoa vigia você e o maior desejo dela é trazer uma movimentação para essa relação, trazer uma novidade. Existe amor ainda e desejo, tá, pessoal? Aqui, realmente, a pessoa pensa e te deseja muito ainda, tá bom? Essa foi a opção número 2. Foi rápida porque está bem fácil de fazer essa leitura aqui, porque existe sentimento de verdade, tá? Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp, 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos magias, feitiços e especialidade na área amorosa. Se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho para ser notificado. Lembrando da promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar horário. Ok, pessoal? Opção 3, o baralhinho branco. Se essa pessoa tem sentimento por você ainda, vamos descobrir? Traz a energia dessa pessoa para cá. Canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Para você que escolheu a opção número 3. Essa pessoa tem sentimento sim por você. Se você está separado, vai ter uma grande virada aí. Essa pessoa, você e ela vão ficar novamente juntos. Você e essa pessoa ainda vão construir uma família. Essa pessoa quer trazer uma estabilidade para a sua vida. Eu vejo que houve um bloqueio, um afastamento, um término, porém, vai ser solucionado, porque essa pessoa vai vir até você, já te vigia, vai te propor um encontro, onde vai mexer muito com o seu lado emocional. Essa pessoa tem sentimentos, porém, esconde isso de você. E essa pessoa deseja sair desse sacrifício, tirar essa barreira da vida de vocês. Porque, como eu falei aqui, há sentimentos, tá pessoal? São sentimentos verdadeiros, tá bom? Essa pessoa tem sentimento por você, vai se declarar e gosta de você, tá? Para quem nunca teve nada com essa pessoa, é uma pessoa que vai sim precisar de você para alguma coisa. A pessoa, ela vai realmente te mandar uma mensagem também. E ela vai se envolver com você de uma certa forma. Por quê? O sonho dessa pessoa é ter uma família, tá? Ou reconstruir uma família. Isso é para quem nunca teve nada, tá pessoal? Essa pessoa vai sair desse momento de frieza que ela está. Vai dar uma oportunidade para a vida dela. Por quê? Ela está passando por um término. Essa pessoa já vigia você, procura saber de você. E vejo vocês tendo encontros e, com isso, acontecendo um relacionamento entre vocês, tá? Essa pessoa se encontra aí sacrificada, triste, se encontra sofrendo. Mas você vai trazer um equilíbrio para essa pessoa. Por isso que vejo essa pessoa dando uma oportunidade para você. Isso é para quem nunca teve nada com essa pessoa, tá pessoal? Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Gratidão a vocês que fazem do nosso canal um verdadeiro sucesso, tá bom? Essa é a energia do Montinho aqui, número 3. Se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho. Lembrando da promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, pessoal. Sem necessidade de marcar uma consulta. Promoção por tempo limitado, tá? Um beijo para vocês, gratidão e até mais.